Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um update, tá? Porque já tem um vídeo desse aqui no canal, mas eu vi que vocês gostaram então eu falei, por que não gravar um update, não é mesmo? Então eu vim mostrar pra vocês hoje os meus óculos de sol eu gosto bastante de óculos de sol quando eu gravei o vídeo eu não era muito acostumada, assim, eu tinha bastante mas eu não era muito acostumada a usar, não sei, que me incomodava pra dirigir e tal, às vezes não é muito confortável mas eu tenho aqui um que é maravilhoso e eu vou contar tudo pra vocês, porque que eu gosto e tal, os modelos, enfim eu espero muito que vocês gostem então, se você quer ver os meus óculos de sol, continue assistindo Bom, eu vou começar por um, que eu usei ele demais porém faz um tempinho que eu não uso, não sei porquê que é este óculos aqui que ele é estilo, tipo, meio, ele é meio aviador eu acho que eu sei porquê que eu não tô usando muito porque ele tá meio torto, tá incomodando os meus cílios alguém tem problema com isso também? porque os óculos de sol vivem batendo nos meus cílios e esse é o caso agora mas enfim, eu gostava muito desse óculos, muito mesmo eu acho que é que eu usei tanto, eu acabei enjoando então ele é esse estilo meio chorão, né? tipo, meio aviador e tem detalhes em dourado a lente dele, ela é meio degradê e um pouco mais clara e o que eu gosto dele, que eu gostava muito são esses detalhes em vermelho eu achava muito legal e não sei, o que vocês acham? eu vou perguntando o que vocês acham e vocês me deixam aqui no comentário qual que vocês gostaram mais qual que vocês acham que ficou melhor em mim ah, se vocês estiverem ouvindo um barulho estranho é que a Alice, minha cachorrinha, está dormindo embaixo de mim, roncando tá? então ela resolveu roncar agora mas tudo bem, né? então e como eu disse, eu tenho esse óculos já faz um tempão e ele é da Anna Hickman e eu acho que os óculos da Anna Hickman tem um preço muito bom, pelo menos tinham e esse aqui é o modelo AH355N, tá? e eu acho que não tem mais porque ele é bem antigo próximo óculos apesar dele ser antigo eu gosto muito dele ainda ele não tem mais pra vender porque eu acho que eu comprei eu tinha 16 anos já faz 8 anos mais ou menos que eu tenho esse óculos e ele é da Planet Girls tá? ele é esse estilo mais quadradão maior e ele é marrom meio tipo a armação dele é tipo tartaruga sabe? e eu acho que marrom combina muito com as loiras não sei e esse é um óculos assim sabe aqueles dias que você está com preguiça de passar maquiagem que é pra esconder a cara mesmo então pra mim ele é um óculos assim ou eu posso estar com o rabo de cavalo sei lá é aqueles dias que eu não estou muito afim de me arrumar e aí eu preciso sair e aí eu preciso de alguma coisa pra esconder a minha cara aí eu uso esse óculos aqui então ele é bem quadradão eu gosto dele ser bem grandão eu acho que fica legal o que vocês acham? me contem próximo óculos esse aqui quem me deu foi minha mãe era dela e eu era apaixonada por esse óculos aqui e ele também é esse estilo aviador meio chorão só que a armação dele é preta ele também tem essa lente um pouco mais tipo degradê, né? que ela é um pouco mais escura em cima e ela vai clareando e gente eu gosto muito desse estilo aviador como vocês puderam ver infelizmente eu não tenho o da Ray-Ban mas eu tenho esse o da Ana Rickman e esse óculos é o que eu tenho usado ultimamente na praia então toda vez que eu vou viajar não só praia, né? tipo em viagens eu levo esse aqui e ele é da Vitor Hugo é... deixa eu ver o modelo dele é SH1110 eu vou deixar todos os nomes aqui embaixo todos os códigos e é da Vitor Hugo é... normalmente eu falaria que eu não gosto de ir com óculos muito caros, né? tipo pra viajar e tal principalmente praia porque eu sou muito desastrada eu sou o tipo de pessoa que derruba tudo que sai tropeçando nas coisas eu sou o desastre em pessoa então eu pra derrubar óculos em areia sou assim, ó tipo, é muito fácil porém, como minha mãe que me deu e eu tava querendo um óculos mais assim mais legal pra ir pra praia porque eu gosto bastante de tirar foto aí eu falei quer saber? esse vai ser o meu óculos de praia porém, eu tenho que cuidar, tipo, super dele o próximo óculos é esse aqui que acho que é o xodó da minha vida foi o óculos que eu menos usei e por um erro, assim porque é por dó mesmo e eu sei que não deve ter dó das coisas a gente deve usar se a gente comprou tem que usar e tal mas eu não consigo, tá? eu vou mostrar a parte de trás pra vocês porque eu acho que é o charme dele deixa eu ver se dá pra ver eu vou chegar bem pertinho com a câmera então ele é um óculos da Tiffany desse estilo quadrado que eu gosto ó, pode ver que ele tá até apertado pra entrar no meu rosto tipo, porque não acionada de... sei lá se eu usei umas quatro vezes foi muito então, ó, ele fica assim eu acho só que ele podia ser um pouquinho maior, né que ele é um pouco menorzinho mas é xodó sério esse óculos da Tiffany pra mim ele é maravilhoso e o que eu amo nele é aqui do lado eu vou chegar bem pertinho pra vocês ele tem essa chave aqui, ó é muito, muito, muito incrível muito chique muito, tipo muito maravilhoso e é amor da minha vida eu tenho também ele há um tempão inclusive no outro vídeo que eu mostrei os meus óculos eu mostrei ele e também já falava que ele era um xodó e ele continua sendo não uso muito como eu disse pra vocês mas é amor da vida o próximo óculos ele é da Ray Ban e eu sou muito apaixonada pelos óculos da Ray Ban porque eu acho que eles têm um preço bom não tô dizendo que é barato tá, porque eu não acho barato eu acho que eles têm um preço bom tipo, comparado com o Vitor Hugo comparado com o da Tiffany e eu comprei esse aqui que é o Round Metal que é esse óculos redondinho aqui com a haste dourada tá, a lente dele ela é meio esverdeada e eu vou confessar que eu não uso tanto esse óculos mas eu gosto bastante dele o que vocês acham? me contem aqui embaixo se ele fica bom em mim no meu tipo de rosto eu não sei se eu não uso muito porque eu fico achando que eu pareço um Ozzy Osbourne e o modelo dele é o RB3447 tá, então é o Round Metal na lente meio esverdeada esse que eu vou mostrar pra vocês foi o último que eu comprei e eu também tô muito apaixonada ele mudou totalmente a minha visão assim, de óculos porque antigamente eu não conseguia dirigir de óculos escuro parecia que eu tava numa bolha sabe e eu não conseguia tipo, prestar muita atenção retrovisor e tal e esse óculos é muito maravilhoso minha mãe falou isso e eu também tipo comecei a prestar mais atenção e realmente ele é incrível pra dirigir que é este modelo aqui da Ray-Ban eu comprei ele numa ótica no shopping Guatemi de Campinas inclusive eu vou deixar os contatos dessa loja aqui no box de informações porque é uma loja muito maravilhosa tá é um atendimento assim incrível tipo, você entra na loja você não tá com a intenção de comprar o óculos ou queria experimentar eu por acaso fui tirar a foto 3x4 e comprei um óculos de tanto que eles envolvem o cliente sabe serve água pró-seco cerveja tipo especial é tipo um atendimento assim outro nível sabe e eles tem óculos assim lançamento e esse não tinha chegado no Brasil até então pelo menos eu não tinha visto em nenhuma outra ótica e o cara falou olha acabou de chegar esse Ray-Ban aqui você não quer experimentar e eu tava querendo mesmo um óculos com a lente preta eu queria um óculos pra colocar no lugar do meu Clubmaster que era cinza a haste dele e era meio espelhado que foi o que me roubaram no Rio de Janeiro e até então não tinha comprado nenhum óculos pra pôr no lugar e ele parece tipo óculos mais antigo ele é um pouco mais quadradinho né ele é maior em cima e embaixo ele vai tipo diminuindo o tamanho e ele não é tipo é a lente bem preta mesmo ela é também um pouco mais esverdeada eu gosto desse tipo de lente e eu não sei o nome dele tá desde que ele chegou eu não sei eu procurei é tipo flat alguma coisa eu não sei o modelo mas assim o nome dele né mas o modelo é o RB 2448N esse é o modelo desse óculos aqui bom e pra terminar como toda filha eu acho a gente sempre fica de olho nas coisas da mãe né e comigo não é diferente então tem um óculos dela que eu amo e aí eu acabo pegando de vez em quando pra usar que é esse óculos da Prada aqui que ficou super famoso e ele é o marrom também nesse estilo tipo tartaruga né que a armação dele é tipo daquelas manchadinhas em cima e ele é marrom tem detalhes em dourado e eu acho esse óculos muito chique ó vou colocar pra vocês me contem o que vocês acham vocês acham que eu combino com esse óculos eu não sei eu acho que quando eu ponho eu me acho chique bom meus amores então esse foi o meu update tá de óculos de sol eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou por favor não esqueça de clicar em gostei de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais o meu instagram é barbara bov snapchat babibov babi com dois is e no facebook blog barbara bov não esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo que eu quero saber de verdade o que vocês acharam qual que foram seus preferidos e principalmente se eu mudo de ideia em relação ao round o redondinho tá bom então um beijo e até amanhã porque a gente tá no VEDA tchau